A Guarda Fiscal apreendeu 250 munições de caça no Porto da Praia, uma carga proveniente da França. No comunicado, a Polícia Nacional detalha que as munições foram detetadas pelos operadores de scanner no Porto da Capital, dentro de um volume, juntamente com outras mercadorias, cujo dono é um cidadão de origem cabo-verdiana, de 38 anos de idade, natural de Terrafal de Santiago e imigrante em França. Desta operação, segundo a Polícia Nacional, além da apreensão de munições, foi detido em flagrante delito o dono da mercadoria por importação ilegal de munições.